Você quer mudar de vida? Então, conheça a Rinodê Cosméticos e seja bem-vindo ao mundo de oportunidades. A Rinodê é uma empresa genuinamente brasileira, fundada em 1988 e teve início a partir do sonho do ex-torneiro mecânico Francisco Rodrigues e da ex-costureira Adelaide Garcia Rodrigues. Unindo a vontade de crescer e de oferecer uma vida melhor aos seus quatro filhos, com muito trabalho, empenho e dedicação, conquistaram grandes resultados e tiveram suas vidas realmente transformadas. Mas eles queriam ir além e compartilhar essa oportunidade com milhares de pessoas que desejam realizar o sonho de mudar de vida. A Rinodê conta com mais de 230 franquias espalhadas por todo o Brasil e 300 produtos em seu catálogo, todos desenvolvidos a partir de matéria-prima de qualidade e com o que há de melhor no mercado mundial. Música 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 Em maio de 2012, a empresa aderiu ao marketing multinível, proporcionando desde então um negócio ainda mais sólido, altamente lucrativo, com muito espaço para crescer e já se prepara para expandir seus negócios no mercado internacional. Música São muitas as oportunidades oferecidas para alcançar e expandir ainda mais seus negócios. Música A cada etapa desenvolvida com a Rinodê, você poderá ser reconhecido com prêmios e viagens através do resultado do seu trabalho. Música Música A oportunidade de Rinodê não é para escolhidos, é para quem crê. Faça algo hoje e mude sua vida para sempre. O nosso compromisso é entregar a você uma Rinodê cada dia melhor. Viva dias de alegria! Viva Rinodê! Música Música